Sete candidatos à Prefeitura de Presidente Figueiredo se enfrentaram no debate da Band Amazonas. O programa teve duração de uma hora e meia e embates entre os candidatos com temas escolhidos por eles. Infraestrutura foi o principal assunto abordado no debate. Os candidatos também usaram tempo para falar sobre turismo, geração de emprego e renda, gastos públicos e saúde. Em três blocos e duas rodadas de embate, eles tiveram oportunidade de mostrar aos figueirenses suas propostas. Uma oportunidade única que faz com que o eleitor lá na ponta possa assistir, fazer sua reflexão e escolher seu candidato. Eu, professora Ross Cleide, quero agradecer imensamente o propósito de vocês para trabalhar o nosso eleitorado. O debate foi maravilhoso, o debate é um momento democrático onde a gente pode expor as nossas ideias, as nossas propostas. Um momento muito importante para o exercício da democracia, onde podemos debater propostas para o melhor para o presidente Figueiredo. O debate é importante para que os eleitores se esclareçam, esclareçam as propostas e vejam, na verdade, quem está falando verdade e quem está mentindo. Uma excelente oportunidade de a gente trazer as propostas à sociedade figueiredense e, da mesma forma, também combater as mentiras que muito tem se empregado em Figueiredo. O presidente Figueiredo precisa de mais atitude como essa para que o eleitor conheça essa situação, as propostas do candidato. Nós estamos fazendo diariamente esses debates para esclarecer ao eleitor do interior também, dando as mesmas condições de tecnologia todinha que damos para os principais aqui em Manaus.